Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. A presidência convida o novo deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valda Serra. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 22ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Valda Serraza, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhora intérprete da Língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja. Senhor presidente, ontem, no meio da tarde, tivemos notícias de atos de violência horrorosos, inaceitáveis, no município de Seropédica. Naquele trecho urbanizado, que vai da Universidade Rural, no município de Seropédica, corta o K32 em Nova Iguaçu, e atinge a Avenida Brasil, depois de passar pelas instalações de tratamento de água da SEDAI, no viaduto dos Cabritos. Tiroteio entre milícias, com morte de um estudante da Rural, um jovem cheio de sonhos, estudante de biologia, com 24 anos, chamava-se Bernardo, que morreu nessa troca de tiros entre bandidos. Além disso, uma senhora com dois filhos, um de três e o outro de um ano, também foram atingidos no tiroteio. Mãe e dois filhos, porque simplesmente transitavam pelo local. Universidade Rural é uma universidade federal. A estrada que corta Seropédica e o K32 é a BR-465, que liga Brasil até a Dutra. Rodovia Federal. Estas violências em Seropédicas, em Seropédica, com milícias, combatendo milícias, não é fato novo. Não é fato novo. Aí eu me pergunto, e por que continua a acontecer? Porque envolve a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, mas também envolve a União, por causa da presença da Universidade Federal e da própria BR-465, onde foi o tiroteio. Então, senhor presidente, é hora, é de ação, porque se você sai de Seropédica e vai para outros recantos da cidade, o que mais você vê é tiroteios e bala atingindo inocentes. Então, são fatos inaceitáveis, que chocam a opinião pública e deixa como mazela as vítimas e o próprio comércio. Como é que aquele comércio pode estar livre da chantagem dos milicianos? E entra ano, passa ano, cria secretaria, funde secretaria e a violência agravada por escritório de crime, por milícia, por narcotráfico, tudo face da mesma moeda, contravenção, e, etc., só faz, só faz aumentar. Não há um veículo de informação hoje que não tenha como ponto central essa tragédia pública que foi no meio da tarde do dia de ontem que ocorreu em Seropédia. Faço questão de dizer no meio da tarde e os milicianos com indumentária como fossem policiais disfarçados. e a luz do dia filmados. Será que é difícil descobrir quem são? Parece-me que não. Não sou detetive, não sou investigador, mas parece-me que não. Porque qualquer técnica de milícia é tomar dinheiro de quem produz. e quem produz é quem comercializa. Então, não é fácil, não é difícil nem de seguir o dinheiro, nem seguir os cobradores dessas taxas extorsivas que financiam o crime, nesse caso específico, o crime organizado. até quando nós vamos continuar assistindo esses espetáculos? Se cada ano que passa se agrava muito mais. Quando existe uma aparente tranquilidade, senhor presidente, não é porque o problema foi resolvido, não. é porque houve um acordo entre os litigantes. Basta o acordo ser quebrado que o volume de tiros, armas e atingimento de inocentes acontece em grande escala. Jacarepaguá, por exemplo, Campinho, todo dia está no noticiário, perto da área onde vossa excelência sempre fez política, Ricardo, Anchieta, Pavuna, está no noticiário constante. A nossa querida porta de entrada da cidade, Avenida Brasil, está no cotidiano da violência. Ora, aonde nós vamos chegar? e parece que isso vai caindo nas rotinas e passa a ser algo suportável, quando não o é, não o é. Então, precisa ações concretas de todas as instâncias de poder, precisa perseguir o dinheiro do crime organizado, precisa desmontar os escritórios de crime, precisa ação, ação e ação, porque eu imagino os 82 mil habitantes de seropédica hoje, vendo o seu município bem pertinho, ali a prefeitura, a prefeitura, não é nem a Câmara de Vereadores, ali a prefeitura, e da própria Câmara também, tudo acontecendo à luz do dia, que segurança tem esses moradores, de a padaria, do supermercado, enfim, afinal, o estudante de biologia assassinado, ele tinha descido para fazer um lanche, fazer um lanche, no comércio, como é que você vai imaginar, deputado presidente, que você desce aqui, na Rua México, para fazer um lanche às 15 horas, e tem um tiroteio entre milícias, não muito longe daqui, do lado do AB, também à tarde, outro dia, já tem uns 30 dias, foi um advogado assassinado a tiros. E cadê a prisão dos mandantes, dos autores, etc, etc? Então, senhor presidente, achei que esse expediente inicial, com muitos temas que a gente tem para desenvolver, merecia deixar aqui o nosso repúdio e a nossa cobrança para que eventos como esse sejam, de fato, mitigados. Muito obrigado, senhor presidente. Alô. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. está suspendo a sessão. Obrigado. Obrigado.